O apóstolo Paulo, ele disse sobre Abraão, que ele creu contra as esperanças. Abraão não é nada mais, nada menos do que o pai de José. Quando a gente fala o pai, é o ancestral, né? Eu quero que você entenda algo, irmãos. A fé, ela é um dom. E Deus deu esse dom pra você. E não é à toa que você está aqui, ouvindo essa programação pela rádio, ou você está acompanhando este vídeo no Facebook, no YouTube, ou em qualquer uma dessas redes sociais. É porque Deus trouxe você aqui, para ouvir algo da parte dele. E eu quero profetizar sobre a tua vida hoje. Que todas aquelas notícias, tristes, ruins, de probabilidades negativas, elas vão se frustrar. Viu? Porque aquilo que Deus tem pra você, ele vai realizar e sim. Aí você pensa, ah, mas a minha vida, a bênção que eu quero, o milagre, é algo impossível. Mas o nosso Deus, ele é o Deus do impossível. Lucas 1,37. Porque para Deus não há nada impossível. Eu quero que você lembre, imagine José, irmãos. José é o milagre impossível. Quem é que acreditava que ele viveria aquela reviravolta na sua história? Quem é que acreditaria que aquele menino que foi vendido, jogado, dado, foi dado até como morto. Chegaram pro pai dele e disseram, ó, morreu. Ninguém acreditava nele. Talvez ninguém acredite em você também. Talvez você começou a desacreditar no potencial de Deus na sua vida. Talvez você olha pra essa situação na sua vida amorosa, no seu casamento, e diga, é impossível. Você olha pra situação financeira e diga, é impossível. Você tá olhando pra sua saúde, não, os médicos já dizem, não tem cura, não tem jeito. Talvez você diga assim, ó, só Deus pode fazer o milagre. Pois bem, nós estamos no alto dessa montanha em mais um dia de oração. Com um monte de intercessores aqui, orando ao redor aqui. Para profetizar sobre a tua vida e sobre a tua história. Que o Deus do impossível, ele vai se manifestar na tua vida e na tua história. Sim, eu quero que você gaste agora uns minutos orando, adorando. E colocando na presença de Deus aquilo que você quer que ele faça. Milagres impossíveis. Bênçãos que você pensa, ah não, não tem mais jeito, não tem como. Tem. O nosso Deus, ele é especialista no impossível. Nós iremos ouvir essa canção. Enquanto os meninos vão cantando aqui, eu vou orando, eu vou adorando, eu vou profetizando, eu vou declarando. E você também aí, comece agora. Abra o seu coração e comece a adorar. Ouça essa canção e a oração que eu vou estar fazendo também. Quando tudo diz que não. Quando tudo diz que não. Quando tudo diz que não. Obrigado Jesus. Não parece que o mal não vai sair. Você sabe, eu sei. Você não está só, meu irmão. O que ele falou vai se cumprir sim na tua vida. Vem, Senhor. Começa a fazer milagres, Pai, agora. Curando pessoas, libertando. Quebrando feitiçarias e macumbaria. Opera o impossível agora, Pai. Ele não desiste de você, meu irmão. A destra é Jesus. Ele está se manifestando na tua vida e na tua história agora. É tão prova que ele não desistiu, que você está aqui. Ele trouxe você para ouvir. Ele é o Deus do impossível. Espírito Santo de Deus. Vem. A voz dele. É o que você está ouvindo. Ele está me usando para motivar você. Não desista. Ele não desistiu de você. Tudo está dizendo. Não vai dar certo. Não vai fluir. Você está diante do mar vermelho e pensa. Não vai abrir. Lembra. Aleluias. Meu Deus. Eu sinto a presença dele muito forte aqui agora. Ele está curando pessoas agora. Libertando vidas. Aleluias. O Deus. Não desistiu de você. Não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. É tão verdade que a palavra dele se renova, as misericórdias se renovam, os milagres se renovam. Tudo se renova. Ele está renovando você agora. Ele está renovando os seus sonhos, os seus projetos. As metas que você colocou e ainda não alcançou, quis desistir. Ah não, não vou mais alcançar isso. Não. Você vai. E você vai com a força do Senhor. Lembra-se que nós ministramos aqui, que José, quando ele foi abençoado pelo seu pai. O seu pai fez questão de, na bênção, dizer, El Shaddai. Lembra o que é o Shaddai? O forte, o poderoso, o musculoso. É o Shaddai fortalecer os seus braços. Não deixou os seus braços amolecer. Irmãos, tem hora que na batalha, tem hora que na guerra, tem hora que na luta que nós passamos na nossa vida. A vontade é de desistir, de desanimar, dos braços enfraquecer. Talvez você lembra do gesto de orar, que você fica assim com a mão. E lembra-se que já fez isso tanto que hoje se cansa. Não tem mais força. Mas eu digo pra você, levante mais uma vez os seus braços. Levante mais uma vez a sua voz. Se erga mais uma vez. Porque neste exato momento, o Deus do impossível se manifesta pra fazer obras maravilhosas na tua vida, na tua família. Ele mudou a sorte de José e está mudando também a tua sorte hoje. Aquilo que você imaginava ou pensava. Não, não tem como. Não, não tem mais jeito. Ele é especialista nisso. Ele é o Deus do impossível. Eu quero que você cante, adore junto com a equipe aqui, conosco, com todos nós. Mas com fé. Coloque diante do Senhor agora o que é que é impossível. Quando você cantar, aquilo que é impossível vai se tornar possível. Você crê no poder da adoração? Aquela mulher, ela se aproximou de Jesus e disse, Senhor, tem misericórdia da minha filha, porque ela está miseravelmente endemoniada. A princípio, Jesus não deu bola pra ela. Mas sabe o que ela fez que chamou a atenção de Jesus? Ela adorou. Ela adorou. E Jesus parou e liberou a bênção na vida dela. Os céus estão agora parando pra ouvir a sua canção, a sua voz, a sua oração, o seu pedido. E esse mesmo Jesus, Ele está operando agora o impossível. Vamos cantar. Vamos adorar. Meu Deus, que presença gloriosa. Que presença gloriosa. Ele não desistiu. Ele não desistiu de você. Cante com fé. Aleluia! É Ele que se manifesta na tua vida. É Ele que muda a tua história. Pra Ele, não há nada impossível. Que Deus honre o teu clamor. Que Deus honre a tua oração. Que Deus responda você, liberando toda sorte de bênção. Toda sorte de milagre. Eu quero que você receba a sua cura. Eu quero que você receba a sua libertação. Eu quero que você receba a resposta que você espera na tua vida financeira, nessa causa judicial. Eu quero que você receba agora, depois de ter adorado, como aquela mulher adorou. Eu quero que você receba a resposta que você tanto pede. O que é? Coloque na presença dEle. Coloque diante dEle. Espírito Santo de Deus. Alcança este homem. Alcança essa mulher. Honra ele. Honra ela, Pai. E faz o céu se abrir de uma forma poderosa. E de uma forma especial, Senhor. Nós queremos te louvar, te agradecer e te bendizer. Aleluias. Graças e paz amados. Aqui quem fala é o apóstolo Eliseu Lustosa. E nós estamos aqui, irmãos, novamente em cima da montanha. Pra abençoar a tua vida. Pra declarar toda sorte de bênção. Você que já participou desse primeiro período de louvor, oração e uma ministração direcionada ao teu coração. Eu quero que você permaneça aí no vídeo. E se você está me ouvindo aqui pela rádio Cultura, na cidade de Itaberaí, ou pela rádio Nova Betel. Continua firme na programação. Porque você vai receber mais e mais da glória do Senhor neste propósito de oração. Nós estamos na campanha Eu Sou José. Pra você adquirir todo o conteúdo dessa campanha, você vai vir aqui nas descrições. Você que está no YouTube e no Facebook. O primeiro link nas descrições é a playlist dessa campanha. Onde você encontra, irmãos, todo o conteúdo. Porque eu falo todo o conteúdo. Além dessas orações aqui no monte, tem as ministrações na igreja. E outras mensagens, palavras e orações que eu estou colocando espontaneamente aqui pra abençoar a vida de vocês. É muito conteúdo. Porque são sete semanas de oração e de genjum. Olha quantas pessoas nós estamos mobilizando. Toda semana nós estamos orando e genjuando pela vida de cada um que está participando dessa campanha. Ao se conectar a esse propósito, você já vai receber de Deus todo esse nível de glória, de unção, de milagres que nós estamos gerando. Independente se você encontrou o vídeo agora e não participou ainda do restante do conteúdo, é só você ir aí na playlist, o primeiro link nas descrições e conferir todo o conteúdo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, tá bom? Faça isso agora. Você que está no Facebook, siga a nossa página, curta a nossa página e ative as notificações da página. No YouTube, quando você clicar pra ativar as notificações, seleciona que você quer receber todas as notificações, tá bom? E você que está aqui ouvindo a gente pelas rádios, divulgue. Fale pras pessoas dessa programação, porque essa programação está sendo uma bênção, tá bom? Eu sou o apóstolo Elisa Lustose, estou aqui com a minha esposa, a apóstola Cleise Lustose, e essa equipe da Igreja Cavode, pra abençoar a tua vida. E agora nós iremos pra mais um momento, nós iremos ouvir um testemunho, logo após mais um período de oração e depois mais ministração de louvor e uma oração direcionada para a tua vida. Abra o seu coração, porque Deus vai fazer grandes coisas na tua vida e na tua história, e é agora. Vamos lá? Boa noite, pastoral Elisa Lustose. Eu sou Antônia Souza de São Paulo. Eu quero dar um testemunho de livramento. Graças às campanhas que eu tenho feito com o Senhor, eu tenho aprendido muito sobre guerra espiritual de alto grau, e é o que tem me ajudado dia após dia, pois eu tenho uma sobrinha que é depressiva e ela tem guerras espirituais de alto nível. E através dos propostos do Senhor, do Senhor Jesus, através do Senhor, é que eu tenho tido livramentos e grandes livramentos. Quarta-feira passada, ela estava no trabalho, e na volta do trabalho, ela subiu em cima de uma ponte bem alta que tem aqui em São Paulo, na 9 de julho, e na hora que ela ia se jogar, um rapaz veio e puxou ela, e ela até lutou com ele, quebrou até o dedo do rapaz, e ela, graças a Deus, não se suicidou. Isso é um livramento, porque o Senhor tem orado através do propósito do Salmo 91, que Deus fortaleça os anjos da guarda, os anjos que nos guardam, e envia os anjos para poder guardar a nossa vida. O Senhor tem orado para que Deus venha cercar a nossa família por de trás e por diante, e eu tenho clamado profundamente em relação a isso. E neste momento, esse é o meu testemunho, mas eu creio que em nome de Jesus, em breve, eu darei o testemunho da libertação da Daniela, da cura física e espiritual, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe o Senhor, que Deus abençoe a esposa do Senhor. Eu creio que foi uma bênção de Deus, eu ter conhecido o ministério do Senhor, e poder participar dos propósitos de oração. Vamos orar agora, você vai declarar junto comigo, de uma forma pessoal, as bênçãos que Jacó liberou sobre José. Vamos subir no mundo espiritual, diante de Deus, e tomar posse dessas bênçãos. Repita assim, ó, Senhor Jesus, eu quero agora, me apropriar, de todas as bênçãos, que Jacó, nosso pai, liberou, sobre, o seu filho José. Jacó faz parte, da linhagem, patriarcal, de onde, também, veio, o Salvador, Jesus Cristo. Em Cristo, eu quero agora, que estas bênçãos, venham sobre a minha vida. Se Jacó, e José, estão ligados a Jesus, eu também, estou ligado, a José, e a Jacó, através de Jesus. É isso, que é, a unidade do corpo, atemporal. Com esta revelação, com esta base bíblica, e espiritual, declaro, que as bênçãos, de Gênesis, 49, a partir, do versículo, 22, que essas bênçãos, se manifestem agora, na minha vida. Está escrito assim, José, é uma árvore, frondosa, e frutífera, plantada, à beira, de uma fonte, de águas puras. Uma árvore, muito grande, que dá muitos frutos. os seus galhos, os seus galhos, avançam, sobre o muro, de tão grande, porém, devido, a beleza, desta árvore, o versículo 23, diz, que, com rancor, inimigos, atacam, com violência, perseguem, com seus arcos, e flechas. Mas, Senhor, eu não vou ser, derrotado, pelo arco do inimigo. Senhor, está escrito também, no versículo 24, contudo, o seu arco, o arco de José, o meu arco, permaneceu firme, e os seus braços, os meus braços, jamais, esmoreceram, diante, da força, do Todo Poderoso, do Poderoso, de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, que me fortalece, pelo Deus, de meu Pai, pelo Deus, de Jacó, que me socorre, pelo Todo Poderoso, por El Shaddai, que abençoa, com bênçãos, do alto céus, bênçãos, das preciosas, águas, que circulam, debaixo da terra, bênçãos, de muitos rebanhos, e muitos filhos, as bênçãos, dos meus pais, são infinitamente maiores, que as bênçãos, dos montes antigos, que as delícias, das colinas eternas, é por isso, que eu tomo posse, destas bênçãos, dos antepassados, que estão ligados a Cristo, que todas essas bênçãos, me alcance, permaneça, sobre a minha cabeça, sobre a cabeça de José, sobre a testa, daquele que foi escolhido, entre muitos irmãos, Senhor, eu tomo posse, e recebo, todas essas bênçãos, em nome, de Jesus, amém, e amém. Colocamos diante de ti, Senhor, as enfermidades, as pessoas que estão enfermas, nesse momento, ó Pai, mas que estão orando, crendo a Deus, que a cura vem, Senhor, não importa, que tipo de enfermidade seja, que tipo de doença seja, onde ela esteja alojada, nós queremos, nessa noite, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, dar uma ordem agora, Pai, em teu nome, Pai, debaixo da tua palavra, dentro desse propósito, Senhor, que toda doença, toda enfermidade, saia desse corpo agora, em nome do Senhor Jesus, e que essa pessoa, que nesse momento está orando, ela possa, Senhor, receber a cura agora, Pai, em nome do Senhor Jesus, que ela possa receber do céu, agora, Senhor, essa cura, Pai, vem com teu Espírito, vem com teu mover, nós cremos, ó Pai, nós sabemos em quem nós temos crido, nós sabemos a quem nós estamos buscando, assim como o José, nunca desistiu, Pai, das suas promessas, nunca desistiu de estar ali, sabia, meu Deus, que haveria, um milagre aconteceria, nós cremos no milagre nessa noite, Pai, por isso nós oramos, por isso nós estamos aqui reunidos, ó Deus, porque nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é aquele que tira, meu Pai, de um local, meu Pai, de tristeza, de pobreza, de aflição, e leva para um lugar de honra, Pai, nós sabemos, ó Deus, a quem nós estamos pedindo nessa noite, por isso, Deus, nós colocamos diante de ti, e assim como foi com José, meu Pai, que o Senhor possa ser com os seus filhos nessa noite, que o Senhor possa abençoá-los, ó Pai, Deus, toda aflição, todo medo, toda insegurança, assim como o José sofreu a insegurança, a rejeição, a humilhação, muitos estão nesse momento, dessa mesma forma, Pai, sem uma expectativa de vida, Senhor, mas nós queremos nessa noite, Deus, trazer diante de ti, e assim como José, Senhor, resistiu, Senhor, resistiu e venceu, nós queremos declarar nessa noite, Pai, a esperança no coração dos seus filhos, o milagre no coração dos seus filhos, Pai, a fé restaurada, Pai, a saúde restaurada, Senhor, o casamento restaurado, os filhos restaurados, ó Pai, que seja assim, Pai, nós cremos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, nessa noite, queremos colocar toda a nação brasileira, queremos colocar todo o país diante do Senhor, queremos colocar, Senhor, todas as pessoas que se encontram dentro dessa campanha, eu sou José, pedimos ao Senhor, que o Senhor possa estar trazendo revelação, Senhor Deus, espiritual, de patentes espirituais, revelações de identidades, ó Deus, dentro das famílias, dentro das regiões, onde Satanás tem feito, de famílias, mães, pais e filhos cativos, pedimos ao Senhor, ó Deus, ó Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor possa estar designando um anjo sobre este lugar, para estar quebrando, destruindo todas as cadeias, todas as correntes que Satanás colocou, Senhor Deus, pedimos ao Senhor nessa noite, que o Senhor possa estar indo, Senhor, de encontro a essas pessoas que se encontram cativa, cativa pelo álcool, Senhor Deus, cativa pela droga, pela prostituição, e que o Senhor possa estar quebrando, ó Deus, e desfazendo as obras do maligno sobre essas famílias, pedimos ao Senhor, ó Deus, que assim como o Senhor fez na vida de José, o Senhor possa estar fazendo na vida dessas pessoas, fazendo nas famílias, ó Deus, e operando e destruindo todas as obras de principados, de potestades, de demônios, ó Deus, de dominadores nessas regiões, ó Deus, que o inimigo tem operado, pedimos ao Senhor, que o Senhor coloque anjos sobre este lugar, anjos de guerra, anjos de fogo, desfazendo todas as obras do maligno, desfazendo todos os pensamentos que o inimigo tem colocado, que ele tem colocado em posto sobre essas vidas, que elas não tem rompido, tanto na área sentimental, tanto na área financeira, ó Deus, pedimos ao Senhor, ó Deus, o Senhor entra com violência sobre esses lugares, e que a Tua presença, que o Teu poder possa estar operando nesses lugares, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, pedimos também que o Senhor possa estar revestindo essas pessoas, ó Deus, singindo elas, ó Deus, com a Tua verdade, que o Senhor possa estar colocando sobre elas, ó Deus, a couraça da Tua justiça, que o Senhor possa estar calçando elas com o Evangelho, da paz, ó Deus, e colocando sobre a cabeça delas, ó Deus, o capacete da salvação, Senhor Deus, coloca sobre elas o escudo da fé, e coloque sobre a mão delas, ó Deus, a espada do Espírito, que a palavra diz, que é a palavra do Senhor, e que o Senhor possa estar operando sobre elas, ó Deus Altíssimo, em nome do Senhor Jesus, que o Teu poder, que a Tua glória, possa estar operando em todos os âmbitos, em todas as regiões, Senhor, do nosso país, e que todas as regiões que Satanás tem operado, possam estar perdendo as suas forças, ó Deus, e em nome do Senhor Jesus, ó Deus, queremos abençoar essas pessoas, que entraram nessa campanha, que o Senhor possa estar revestindo elas de glória, de poder, ó Deus, e que a vida financeira delas, que a vida espiritual, que a vida sentimental, que a vida física, ó Deus, possa estar criando rumo, possa estar criando forças, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, amém. Senhor, mais uma vez estamos aqui, Pai, diante de Ti, meu Deus, Senhor, que o Senhor venha a pensar grandemente, Pai, a vida de cada um que está na sua campanha, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor venha a trazer as suas forças, para a cura, para as pessoas que estão precisando, que se está conferindo, Pai, Pai, que no nome de Jesus, o Senhor venha, Pai, que o nome espiritual, abençoar, Deus, que a existência da cura, já venha a estar, Pai, até o final dessa campanha, que todas as pessoas vão estar adoradas, que todas as pessoas, Senhor, vão sair do mundo do cativeiro, Pai, nesse cativeiro que estão no coração, ela é no cativeiro do Cristo, Pai, que o Senhor coloque o Espírito Santo de Deus, para tirar todos eles de lá, Pai, para as pessoas divididas, nós estamos aqui, Senhor, Pai, que o Senhor venha a ter a cura, para a cura, para a cura, que o Senhor venha a sua misericórdia, Pai, para a cura, Senhor, que o Senhor venha, em nome de Jesus, nos fortalecer, para que possamos estar aqui, Senhor, mais uma vez, para que o Senhor venha a ter a cura, todas as pessoas que estão nessa campanha, Jesus, eu abençoado, nossos após, Pai, que possam estar em frente dessa campanha, Pai, assim, nós te pedimos, te louvamos, Pai, e agradecemos, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, eu abençoar, eu abençoar, eu abençoar, meu coração, Senhor Jesus, Pai, te peço que você esteja abençoando, Pai, cada um, Deus, dos irmãos, em nome do Senhor Jesus, Pai, que a Tua presença, Pai, venha se manifestar em nossas vidas, Pai, que venhamos estar buscando o Senhor verdadeiramente, Pai, que vidas sejam transformadas, famílias sejam libertadas, Pai, que o Senhor venha estar destruindo, Pai, todo o mal, Pai, destruindo Deus, todo o vício, toda a iniquidade, todo o cativeiro, Pai, seja destruído neste momento, Pai, que o Senhor venha estar, Pai, abençoando cada um, Pai, que estão, Pai, cada um que estão buscando o Senhor neste momento, Pai, que o Senhor seja abençoando a família de cada um, abençoando a casa de cada um, Pai, que sejamos próximos, Deus, que sejamos abundantes, Pai, que a Tua presença, que o Teu Espírito seja conosco, Pai, que venhamos estar buscando o Senhor, o Senhor verdadeiramente, Pai, que venhamos estar debaixo da proteção, debaixo, Deus, do Teu amor, Pai, que o Senhor venha estar nos amando, nos cuidando, nos guardando, nos vivando, Pai, que venhamos ser luz, Pai, onde quer que formos, Pai, que venhamos estar representando a Tua graça, que venhamos estar andando lado a lado a Ti, Deus, que venhamos, Pai, estar clamando e mais e mais, Pai, enche-nos, Deus, com a Tua presença, enche o Teu amor, Deus.